Fala Marombas, tudo beleza aí com vocês, meus queridos Marombas? Fazendo o segundo unboxing de 2013, o primeiro foi o unboxing 46, dessas duas camisetas aqui que eu acabei de fazer mas ficaram divididos aí em dois vídeos, este unboxing 47 e o outro unboxing 46, o unboxing anterior Marombas, só que esse unboxing aqui é interessante porque eu quero comparar, tem um tempinho já que eu estou fazendo várias compras ao mesmo tempo ao mesmo tempo não, várias compras utilizando os dois fretes e comparando, apesar da Alfa Design não fornecer essa informação de forma clara eu estou entendendo, não concluí ainda, por isso que eu não vou dizer esta palavra de conclusão mas eu estou entendendo que a encomenda enviada via International Air Mail é enviada como pessoa física e demora um pouquinho mais a encomenda enviada por DHL Global Mail, ela é enviada como pessoa jurídica, Alfa Designs mesmo porém, está chegando um pouquinho mais rápido, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem disso International Air Mail é o frete que eu sempre recomendo, o frete mais lento, o frete mais barato, na maioria das vezes é o frete que oferece risco zero de tributação, será tributado se você for muito azarento, se você tiver com um azar muito, muito baixa, muito baixa deixa eu arrumar aqui que minha estrutura está caindo então, continuando aí, se você tiver se a sua encomenda for postada via cachorrada atrapalhando o vídeo do vizinho ó, então, se a sua encomenda for postada via International Air Mail, ela só será tributada se o cara abrir a encomenda por quê? Se o cara abrir a encomenda e ver que está lá dentro, o papelzinho de dentro, HDI Commerce fudeu, o cara vai saber que a encomenda foi enviada por pessoa jurídica e não por pessoa física e vai tributar a sua encomenda aí você tem que ter a sorte dele tributar sobre o valor que está aqui na nota aqui na etiqueta, ou então se o cara pesquisar o produto e ver e tributar sobre o valor de mercado da encomenda aí, vai depender da sua sorte se você já está com pouco azar, com pouca sorte de ter a encomenda aberta sendo enviada pela International Air Mail, provavelmente o cara vai divulgar vai pesquisar o valor de mercado dessa encomenda e vai tributar sobre o valor de mercado essa daqui foi via DHL, Global Mail foi enviada no dia dia, que dia que foi aqui mesmo? caramba, dia 20 de dezembro 20 de dezembro segundo o contador de dias The Day Counter, Champagne vai dar aí 27 dias então, praticamente a metade do valor não dá bem a metade, mas dá uma grande diferença entre essas duas encomendas que foi enviada via International Air Mail e essa daqui que foi enviada via DHL porém, Marombas se o cara da Receita Federal bater o olho nessa encomenda ela será tributada logo de cara porque quem envia é uma pessoa jurídica entendeu? então vai da sua percepção aí de risco se você quer encomendar com pouquíssimas chances dessas da sua encomenda ser tributada peça pelo internet no Air Mail vai demorar um pouquinho mas as suas chances de ser tributado serão muito baixas praticamente zero se você pedir via DHL você pode contar que pode esperar que vai demorar vai demorar um pouquinho menos pra chegar mas pode esperar também que essa sua encomenda terá um misto um pouquinho maior de ser tributada vai do que você quiser vai da sua opinião vai do que você quiser escolher entre ser tributado e esperar um pouquinho mais beleza? como eu disse essa encomenda foi enviada no dia 20 de dezembro como eu disse também várias vezes no final do ano passado no final de 2012 que fazer compras no final do ano não tem problema nenhum todas as que eu fiz chegaram num tempo razoável de 20 a 40 dias mais ou menos inclusive essa outra o Internet Air Mail com 44 dias e essa outra aqui com 27 dias essa daqui é um Wey On esse Wey On a galera gosta muito o Wey da Optimum de 2 libras show de bola apesar de ser um potezinho bem pequeno tá aí como sempre aquele papelzinho externo o valor declarado aqui foi de 7.12 dólares aí o que esse 7.12 dólares atrapalha um pouquinho a gente por quê? porque o cara vai olhar e vai falar pô 7 dólares isso aqui cara o cara vai falar meu cacete que isso aqui custa 7 dólares entendeu? o cara vai abrir encomenda e vai lá e vai falar pô quem que vai importar algo de 7 dólares cara? pô 7 dólares 14 reais 14 reais você comprou no Brasil pra que importar? entendeu? então o cara já fica com uma dúvida ali se o cara vê encomenda e vê esse valor entendeu? pense como o cara da receita da receita federal pense como ele entendeu? pense como fiscal se eu fosse o fiscal e olhasse isso aqui eu ia abrir encomenda tirar isso aqui olhar e falar pô esse suplemento aqui não custa 7 dólares custa 160 reais aqui no Brasil vou tributar sobre 160 reais toma lá fiz meu trabalho como fiscal da receita federal e mandei mais recursos mais grana pro bolso da Dilma se eu fosse o cara da fiscal o fiscal da receita federal pensaria assim mas como eu não sou como eu sou o importa amaromba eu quero que todas as encomendas cheguem sem ser tributadas eu torço para que todas cheguem dessa forma rápida de forma rápida até 30 dias sem ser tributada como foi essa daqui muita gente me pergunta importar 2 libras ou 5 libras cara vale o seu risco eu prefiro importar sim 2 libras caixa pequena sem pagar imposto vai chegar rapidinho entendeu tranquilamente beleza marombas é isso aí esse foi o unboxing 47 terceiro segundo unboxing do ano e eu vou fazer um vídeo sobre perguntas frequentes para ajudar o pessoal que está as informações que eu passo sobre a importação dos suplementos estão espalhadas em todos os vídeos eu vou reunir as principais dúvidas do marombada dos marombas e colocar-me um vídeo só então se você tem uma dúvida bem cabulosa mas tem que ser uma dúvida fodida tem que ser uma dúvida fodida fodida bem complicada mesmo tem que ser uma pergunta foda para responder para exigir de mim porque eu tenho que pesquisar para responder a sua pergunta e aí eu vou pesquisar e vou responder essa pergunta nesse vídeo de perguntas frequentes que eu vou fazer nos próximos dias disponibilizar para vocês beleza marombas fora isso grande abraço até o próximo vídeo grande abraço para todos os marombas que me acompanham se inscreva no meu canal não sei mais onde é que se inscreve se é aqui embaixo se é aqui em cima se é aqui do lado cada dia o youtube muda esse negócio então procure aí se inscreva não me deixe aqui pedindo para você se inscrever no meu canal se inscreva aí e acompanhe os vídeos acompanhe a importação de suplementos como um todo beleza maromba grande abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí